E a rodada da Série C teve mais quatro jogos e foi boa para o Salgueiro, que venceu em casa e voltou ao G4. Olha só essa cobrança de falta de Elvis. A bola parecia que ia cruzado, mas foi direto para o gol. Salgueiro 1x0 em cima do Icasa. Júnior Ferrin recebeu o cruzamento, dominou e bateu bonito para fazer o segundo do Carcará. André Turato, aquele mesmo ex-náutico, desviou a bola levantada na área e diminuiu a desvantagem. Salgueiro 2, casa 1 para a casa.